Está de volta com Parangolé. Pois é, a poucos instantes nós mostramos a situação, né gente, aqui do ladrão que levou 50 mil reais num comerciante da cidade. Lá no Paraguai, está lá um segurança com uma 12 na porta. Não tem esse tipo de coisa lá, né? Só que aqui é Brasil, meu filho. Está no ar o esporte no nosso programa. E vamos saber agora quais os destaques com o Luciano Neves. Venha para cá, meu estimado, sereníssimo, dileto amigo, salve, salve. Bom dia, Luciano. Bom dia, mano. E aí, conte tudo para a gente, não esconda nada. Nunca escondeu, né? Mas no jogo de ontem, quem ganhou? Ontem teve jogo na Libertadores, teve vitória do Corinthians. Há uns cobrando aqui, vai mostrar gol do Corinthians. Já fica o convite, então? Gols do Corinthians da vitória na Libertadores, meio dia e 40 no Taroba Esporte. Os outros brasileiros também jogaram, o Atlético perdeu. Teve vitória do Inter na Copa Sul-Americana. Tudo isso vai ser destaque no Taroba Esporte. Mas a gente vai falar, então, de mais um reforço do Cascavel, que vai ter a sequência da Série D. Ontem, na manhã de ontem, a diretoria fez a apresentação oficial desse cidadão aí, meu caro paranga. É o Rodrigo Alves, o Pelezinho. Pelezinho. Jogador de 26 anos, que estava no Cianorte. Aliás, o fato curioso nessa contratação é que o Cascavel fez a aquisição. Comprou esse jogador. O segundo jogador da história que o Cascavel faz a aquisição do passe. No ano passado, havia contratado também o volante Gama, que faz parte do elenco. E agora, então, contratou o Rodrigo Alves, de 26 anos. É um atacante de beirada do campo. E vem para dar uma contribuição interessante para o Cascavel na sequência da Série D. O Pelezinho estava no Cianorte, ele tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Já jogou no Bahia, já jogou na Chapecoense, enfim, Vila Nova. E agora reforça o Cascavel. Ele que estava no Criciúma, esse foi um gol que ele fez no Campeonato Paranaense, nesse ano, contra o Independente São Joseense. Reforço do Cascavel já anunciado. Pode ser até novidade para o jogo do próximo fim de semana. Domingo, dia 1º de maio, dia do trabalhador, dia da festa do Costelão, tem jogo do Cascavel também no Estádio Olímpico. Vai receber o São Luís de Juiz, partida marcada para as 4 da tarde. Primeiro vai comer o Costelão, depois vai para o jogo assistir o Cascavel, buscando mais uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. O time que vem de um empate lá em Santa Catarina contra o Marcílio Dias, agora busca a segunda vitória em casa. E o Pelezinho vem numa hora muito boa, Paranga. Por quê? Porque lá em Santa Catarina, o Tcheco perdeu o Thiago Luiz, que foi estreante, mas ele ficou menos de 5 minutos em campo, sentiu um problema físico, não conseguiu fazer uma estreia efetiva. Então, agora, novidade no Cascavel pode ser a presença do Pelezinho já no jogo de domingo. Queridão, um abraço para você. Eu que agradeço. Toda a gente faz assim, eu lembro do Super Gênios Ativar. Esse é antigo, hein? Minha! Forma de dois careca. Agora eu quero falar da mandioca mais gostosa do Brasil. Mandioca Descascada Santa Terezinha. Exija sempre no supermercado a mandioca Santa Terezinha, porque é essa da nossa região. E não pode voltar na sua mesa. Você que é dono de estabelecimento, não tem? Ligue agora mesmo para 459-9934-6545 e seja um revendedor. Acompanhe nosso Facebook, Mandioca Descascada Santa Terezinha. Na sua casa e no seu estabelecimento, ela não pode voltar, não pode não. A Damop, a Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná, lançou ontem a segunda edição da campanha Aquece Oeste. Patrícia Cabral. Representantes das Primeiras Damas dos 55 municípios da região oeste estiveram presentes no lançamento da segunda edição do Aquece Oeste, realizada pela Associação das Primeiras Damas do Oeste do Paraná e coordenada por Fabiola Paranhos, presidente da Damop. Os próprios municípios, cada cidade tem o seu local e a primeira-dama vai organizar de uma forma que entregue aqui na Amop. Nós centralizamos aqui e faremos a entrega ali na frente da entidade, aqui da Amop. Pode vir aqui, deixar na caixa, chegar aqui na recepção, que as meninas vão atender muito bem. A prioridade é por roupas de inverno, como blusas, calças e cobertores. A destinação das doações vai depender da necessidade de cada município. Tem municípios que são, tem os habitantes um pouco menor, então o próprio CRAS faz a entrega, outros são entidades da própria cidade. Então, cada cidade tem a sua particularidade, a sua identidade pessoal. Então, a primeira-dama vai decidir, vai ver junto com a equipe técnica, onde entregar para realmente ter a finalidade da campanha. No ano passado, em apenas 20 dias de campanha, foram arrecadados mais de 60 mil peças. Um número muito expressivo, a gente não esperava tanto. Mega que ultrapassamos a meta e a gente espera esse ano também ser uma surpresa positiva, que a gente consiga realmente atender todos os municípios que precisam e fazer essa troca, essa ligação mesmo. Tá aí, Patrícia Cabral trazendo esse assunto bacana também, viu? Bom dia, Parangolé, sobre o carro do fumacique passava nos bairros da ajuda contra a dengue. E o povo que se desperta e limpa seu quintal, seu lote, quantas mortes vão ter que acontecer? Família Silva do presidente. E eu recebo aqui também uma mensagem, uma mensagem que foi mandada para a Fernanda, Tuígo. Estou assistindo a série da BR-63. A CAMOP tem essa bandeira desde o ano passado, inclusive com pedidos de informação ao Ministério da Infraestrutura, viu? Esse é o Armando Souza que mandou para cá. Gente, amanhã eu continuo atendendo os demais recados. Fiquem com Deus, obrigado, um beijo e até lá. Tchau. Tchau e um abraço.